Continua na internet, né? E continua bem, daqui a pouco um chat pra qualquer dona Joelma, da banda Calypso, que vai falar sobre vida, carreira e, claro, sobre seu anjo na guarda e marido, Chibinha. É, a gente se despede agradecendo a você por nos receber aí na sua casa e antecipando o show que os americanos do Cristo vem apresentar no Brasil. Cadê o Chimite? Foi ao Chile e enlouqueceu os alqueiros com a história de um pequeno grande fã. Até domingo. Tchau! Tchau! Na lista dos inconfundíveis, o Kiss está disparado em primeiro momento. As caras pintadas, as fantasias, um show que vai muito além da música. Guitarra quebrada, o baixista Jim Simmons cuspindo o sangue e mostrando a maior língua do rock. Músicos voando, mas principalmente o rock'n'roll, o espetadíssimo. Eles vêm ao Brasil esta semana pra fazer o serviço completo, na turnê que comemora os 35 anos da banda. Depois de 35 anos, a banda é uma lenda. E nós nos orgulhamos disso. Diz o guitarrista Paul Stanton. Mas lendas remetem ao passado. Nós não vivemos no passado. Toda noite que subimos do palco, mostramos porquê ainda somos o Kiss. O Kiss é uma lenda e uma marca. A lista de produtos licenciados é quase infinita. Nós sempre quisemos oferecer tudo para os nossos fãs. Por isso, temos preservativos Kiss e caixões Kiss. Assim podemos pegar os quando estão vindo e quando estão voltando. O Kiss tem uma vantagem de dar inveja a ilímeros artistas. A banda é de 73. Os músicos são coroas. Mas de posto pintado, são eternamente jovens. E seguem conquistando novos fãs. No show de Santiago, no Chile, tinha muita molecada. O que o Kiss representa, a música, o visual, isso é eterno. Diz o guitarrista Tommy Thay. Então, agora eu queria apresentar pra vocês o mais incrível fã brasileiro do Kiss. Vamos lá? João Terra tem sete anos. É o mais jovem brasileiro com registro na ordem dos músicos do Brasil. E qual é a banda favorita dele? O menino é ótimo. Ele está mostrando a língua, diz o baterista Eric Singer. João fez perguntas para o Kiss. Com voz de rock pesada. Por que vocês se pintam? Nós nos pintamos para que nossos fãs possam se sentir como nós. Botamos a maquiagem para mostrar que a liberdade vem de dentro. Vocês vão terminar com Rock and Roll All Night? Talvez não. Se tiver muito legal, podemos acrescentar canções. Vocês vão chamar alguém pra tocar aí no show de vocês? Se quiser, podem me chamar. Quanto custa? Pergunta o gaiato, o Jim. Qual a idade dele? Pergunta Eric. Pra se espantar com sete anos. E acrescenta. Então, nós vamos encontrá-lo no Brasil? O nosso governo mínimo? Só depende do Kiss. O nosso governo mínimo é um jogo único. O nosso governo mínimo é um jogo de Obrigado.